A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai onde, senhora? Eu tô indo encontrar o Sr. Tuto Andrei. Você já me viu nesse prédio mais de mil vezes. Que cara é essa? O Andrei me largou. Eu preciso que você cresça! Eu quero que você tenha um cartão de crédito, um gerente de praia, hein? Chega! Acabou o nosso casamento. Ele vai me querer de volta. Você vai ver, ele não vai aguentar ficar sem mim. Você precisa de um trabalho novo. E é o caminho dele que nós estamos indo agora. Porra, Tuto. Até que vício apareceu, hein, meu? Diana, Kaique. Opa! A gente tem que tirar essa bad image do Kaique. Eu não vou escrever essa biografia. O que foi que essa mina disse? Qual foi? O que foi? Olha lá, quem passou ali? Minha calcinha? Ou a minha correca passou atrás? Quem é ela? O que ela faz? Ah... O nome dela é Mel, ela é bailarina. O que mais você quer saber? RG, CPF? Ela é maior de 18 anos, por acaso? Bom dia, mundo! Bom dia, planeta Terra! Sério que ele te trocou pra essa mina novinha com cara de sonsa? Tô começando a gostar de você. E eu do seu ex-marido. Gênio. Não sei da onde Tuto tirou essa ideia que eu conseguiria te transformar num homem perfeito. Ué, inventa. Não é o que você sabe fazer melhor que ninguém? Meu Deus, você acabou de me dar uma ideia sensacional. Muito prazer, Carlos. Você realmente acha normal que uma mulher da sua idade não lésbica esteja tão obcecada assim por uma menininha? Você curte arte contemporânea? Esse tipo de livro como mulher que é uma beleza. Eu vou fazer o Brasil inteiro acreditar que você é o homem mais incrível que existe, mas eu preciso que você me ajude numa coisa. Alô? Oi, Mel. Sou eu, Carlos. Eu tô impressionada. A gente podia sair pra tomar um drink. Eu tenho um compromisso, mas eu gostei do seu convite. Onde a gente tá indo? Não tenho ideia! A Mel tá dando trela pra um carinha na internet. Acredita? Mentira! Quero chegar na sua idade bem assim. Você tá linda. Cara, vocês transaram, foi? Não pira, eu gosto de ser outro tipo de mulher. Liga pra ela e diz que seu gato morreu. Alô? Que voz é essa? Tudo bem? O Che Guevara! Ele morreu! Olá! Espero que você gostou do vídeo. Agora, eu tenho que ser rápida sobre isso, porque eu estou tentando set a record. Você conhece que a última performance para ganhar um Oscar para a Best Supporting Actor foi Anthony Quinn's 8-minute tour de Forças Gauguin in a 1956 movie Last for Life? Meanwhile, the shortest performance to win an Oscar for Best Supporting Actress was Beatrice Strait's 5-minutes-and-40-seconds performance in the 1976 film Network. Yes! Well, looks like a bit both of them. So, if anyone from the Academy is watching, you know where to find me. Oh, by the way, my name is Valeria. Remember, we publish new videos every day, so be sure to subscribe for more great content. See ya!